Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer o mix de semente, o mix de semente mais completo, o mix de semente caseiro mais completo. O outro eu fiz um mix de semente mais simples, né? Agora eu vou fazer um com três tipos de semente a mais, que é o trigo morisco, não é toda calopsita que come, tem um criador amigo meu, ele me disse que as calopsitas não comem, as calopsitas dele, mas aqui todas comem. Então você dá uma olhada aí na sua casa, gente, tem calopsita que come, tem calopsita que não come, mas esse aqui pelo menos eu já ouvi, né? Dizer que tem calopsita que come, aqui no caso todas as minhas comeram. Então nós vamos acrescentar o trigo morisco, o arroz cateto, não é o arroz bolinha, tá? Tem o bolinha que é mais caro e tem o cateto. Esse aqui, eu paguei 3,50 nele, ó, ele tem meio quilo. Esse aqui eu também paguei 3,50, ele tem 300 gramas. E também vamos acrescentar a senha francesa. Ela parece um painço, peraí, ela parece um painço, mas não é, é umas bolinhas cinzinhas, claro, e é uma sementinha fácil de descascar. Eu reparei que alguns casais aqui, eles gostam muito de dar essa aqui pros filhotes. Já cheguei a colocar até um potinho separado pra eles poderem alimentar os filhotes com ela. Então vamos lá. Antes da gente começar... Ih, minha câmera tá teimosa hoje, né? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever aí no canal, dá aquele like, ativa o sininho pra não perder nenhum, nenhum vídeo novo, nenhuma notificação. E vamos começar. Nós vamos pegar o nosso painço. 300 gramas de painço. 300 gramas de painço. 160 gramas de alpiste. 160 gramas de alpiste. 140 gramas de aveia sem casca. 140 gramas de alpiste. Aveia sem casca, 140 gramas. 140 gramas de alpiste. 170 gramas de alpiste. 70 gramas do cártamo. 160 gramas de alpiste. 70 gramas do cártamo. 70 gramas do niger, ou niger, eu não sei como é que fala isso, eu só sei escrever. 70 gramas do niger, 30 gramas do girassol miúdo, 30 gramas do girassol miúdo, agora vamos para as sementes novas. 100 gramas da senha, 100 gramas da senha, 60 gramas do arroz cateto, lembrando que não é arroz bolinha, é arroz cateto, 60 gramas, arroz cateto, não é o bolinha, é o arroz cateto, e por último, 70 gramas do trigo morisco. trigo morisco, ele parece um triangulo, no outro vídeo eu tinha aquele pote lá, nesse aqui eu esqueci de pegar um pote com tampa, mas não tem problema. depois de colocar todas as sementes, nós vamos mexer, 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 para misturar tudo muito bem, gente. olha só que mistura mais linda. Tá vendo? Fica bem equilibrado. Aposto que a calopsita de vocês vão amar. essa aqui é o mix de semente mais completo. Tá? Aí o que vocês podem ir fazendo, se vocês verem que tem alguma semente aqui no meio que elas não comem, eu acho difícil. Talvez o trigo morisco, que o criador lá, amigo meu, falou que as dele não comem. Aqui todas comeram. Então fica aí a dica, se você achou aquele mix lá mais cruzinho, tá aqui um mix de semente mais completo. Tenho certeza que elas vão amar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de se inscrever no canal, dá aquele like e até a próxima.